Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou falar pra você se vale a pena ou não fazer sessões natalinas e também vou dar dicas como você montar um cenário sem gastar muito. Então assista esse vídeo que vai ser bem legal. E aí pessoal, vocês podem ver que eu tô com uma espinha aqui, ó, bem estranha, mas mesmo assim eu quis gravar esse vídeo porque tá na época de Natal e eu quero dar algumas dicas pra vocês, né, e quero falar sobre as sessões natalinas. A minha opinião, se vale a pena ou não fazer sessões natalinas. Então se você gosta de crianças, se você já fotografa crianças, se você leva jeito pra fotografar crianças, eu acho que as sessões natalinas é algo muito especial, né, e eu acho que é muito lindo, né, fazer fotos de crianças naquele cenário natalino, né, fazer ela brincando. E uma dica legal é você trazer coisas que ela possa interagir com aquele cenário, né, pra que as fotos fiquem mais divertidas e mais legais. Eu vou dar algumas dicas de materiais que você pode adquirir também pra montar esse cenário sem gastar muito, né. Um deles você pode adquirir um fundo de TNT que tem nas papelarias, né, tem algumas lojas nas cidades, né, de materiais escolares. Então aquele fundo de TNT é com estampas natalinas, você pode usar de fundo, né, você pode usar a tua própria árvore de Natal também pra compor o cenário natalino e alguns papais noéis ali, você pode adquirir ele e usar toda a sessão de Natal, todo ano, né, você pode guardar ele e reutilizar em outras sessões, mudando alguma coisa, né. Aqui no estúdio eu comprei um fundo fotográfico e uma dica importante também é você comprar um fundo fotográfico que não seja muito pequeno, porque às vezes, geralmente em sessões de Natal vem a família também pra fazer fotos junto e daí se você tiver um fundo muito pequeno, você vai conseguir fotografar a criança ali e quando você colocar a família junto vai sair todo mundo do cenário. Então é legal você adquirir já um fundo, né, bem maior pra você conseguir colocar a criança e depois colocar toda a família ali também e fazer fotos bem lindas, né. O material que eu uso, eu comprei algumas espumas, né, que eu comprei em lojas de aviamento e essas espumas eu acho muito legal, que elas simulam a neve, você pode colocar no cenário e fazer a criança jogando pra cima, você pode fazer barba, né, com aquela espuma assim, simulando o Papai Noel, fazer brincadeiras, fazer a criança jogando aquele material em cima de você, então você cria uma brincadeira e faz as crianças se soltarem, brincarem, né. Outra dica legal é quando a criança chega no estúdio pela primeira vez, você fazer primeiro foto dela no colinho do Papai, no colinho da mamãe e aí vai fazendo ela se soltar, né, vai fazer ela se sentir mais à vontade, né. Então, voltando ao cenário, eu comprei um fundo, ele é 1,5 por 2,20, eu acho um tamanho bem legal, né, eu fotografo as famílias mais sentadas, então se você for fotografá-las mais em pé, teria que pegar um fundo ainda maior, né, mas esse fundo já fica bem legal aqui no estúdio. Aí eu adquiri um trenozinho, um sofazinho vermelho, né, e toquinhas e roupinhas, né, mas se você não quer gastar, investir em muitas coisas, você pode colocar, montar o fundo e adquirir ou o trenozinho ou um sofazinho, né, com as cores natalinas, então você gasta bem menos. E o cenário de Natal é mais ou menos isso, né, eu já adquiri um fundo que ele é 3D, então ele já tem árvore de Natal no próprio fundo, então eu já economizei na árvore de Natal também. E fica bem legal, eu vou mostrar as imagens pra vocês, né, pra vocês verem como fica muito lindo. Só investi no fundo, no trenozinho e na neve falsa, então o sofazinho eu já tinha aqui no estúdio. Então é um investimento pouco, né, sendo que ali se você fotografar ali 10 crianças num dia, você paga o fundo e sobra, né, dependendo, você pode fazer pacotes natalinos, né, ou você pode vender por fotos, então cada profissional tem que ver o que é melhor e quais os valores da região também pra você fazer um cálculo, pra você fazer o seu orçamento, né. O legal é não cobrar nem muito barato, nem muito caro, cobrar o que é justo, né, o que tá de acordo com os profissionais da sua região, né. Uma outra coisa legal pra usar nos ensaios natalinos é aqueles pisca-pisca, sabe. Eu acho legal você usar pisca-pisca de pilha, que daí não tem perigo de ninguém tomar choque, nada, né. A gente usa aqui no estúdio aqueles piscas do AliExpress e funciona bem legal, dá pra fazer umas fotos bem bonitas também. E aí, se você tem muito dinheiro e quer investir num cenário maravilhoso, colocar uma árvore gigante, você pode também. Mas essas dicas que eu dei aí já funcionam legal, dá pra fazer uma sessão bem linda, bem especial de natal, e eu tenho certeza que as famílias vão amar. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!